Né? Ele juntou, eu fui, ele, ele... Vai pra dar um treino. Aí eu tirei, ele entrou, eu saí, eu dei aqui, ele já saiu e já... E o jogo continua. Neguei o lipeconho. Eu fiz aqui, você tomou, ó. Eu preciso daquela chapa, pá! Não, não preciso, aí não need.